E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Que demais! Mais um jogo grátis, hein? Vamos resgatar, vamos lá? Mesmo você que não tem o Playstation 4, você ainda consegue resgatar você tendo uma conta na PSN, beleza? Vamos entrar no site aqui. Vamos abrir aqui a página da Playstation Store, ok? É a promoção da Playstation, né? Play and Home. Vamos lá, tudo em inglês, hein? Vamos lá, de iniciar a sessão. Opa, já estou na minha conta, vamos resgatar esse jogo aqui, rapaziada. Jamais, vamos lá. Aqui vai abrir ele, totalmente grátis. Totalmente grátis! Hatches? Hatches, hein? Hatches, clank! É isso aí, vamos clicar aqui. Vamos lá, vamos resgatar, né? Opa, vamos lá, informações aqui. Vamos lá, você pode baixar até quando? Até dia 31 de março, hein? Até as 23h59min, horário de Brasília. Você pode baixar esse jogo totalmente grátis. Eu não sei. Adicionar a minha biblioteca. Adicionar a minha biblioteca, hein? Bacana, hein? Show de bola! Esse jogo aqui é de quando? Ó, esse jogo aqui é de 2016, hein? Mais totalmente free. Show de bola, nunca joguei esse jogo? Nunca joguei esse jogo. Eu já estou muito doido, estou muito doido. Nunca joguei esse jogo, né? Deve ser show de bola. E o meu PS4 já chegou, hein? Vamos lá. Show de bola. É isso aí, pessoal. Se você gostou da dica, mais um jogo grátis. Promoção da Playstation, hein? Beleza? É isso aí. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilhe, inscreva no canal, hein? É nóis, Lala. Fui. E aí E aí E aí Obrigado.